Oi pessoal, e hoje o blog é sobre viagem e o destino é para e poeira. Eu tô aqui em Carbuaru ainda me organizando pra sair e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Então vem comigo. E do nada uma amiga me sugeriu esse lugar fantástico pra passar o feriado. Eu saio de Caruaru, Pertumbuco. E pra chegar nesse local é em média 3 horas e... Bom gente, a viagem foi uma verdadeira aventura. Acabei de chegar aqui na pousada. Tenho acesso à praia. E eu vou mostrar tudo pra vocês. E é um verdadeiro lugar paradisíaco esse que a gente ficou. É só você me perguntar o nome da pousada aí nos comentários que eu deixo pra você. Enfim, a gente ficou nessa praia que é próxima a Paripoeira. Não tem comércio, é um lugar paradisíaco, super tranquilo e calmo. Aqui já é Paripoeira, você já nota o movimento de pessoas maior. E finalmente em Paripoeira. Olha só que mar vindo. Acabei de almoçar aqui no restaurante chamado Estrela do Mar. O atendimento é muito bom. E eu vou fazer uns passeios aqui também, vou compartilhar. Mas esse foi o primeiro momento aqui chegando, esse almoço maravilhoso. Com essa pista perfeita, olha só. E é tudo muito pertinho. Eu fui pra essa pousada com indicação de uma amiga que foi e super recomendou. E eu adorei conhecer. Daí, Paripoeira fica a uns 8 a 10 minutinhos de carro, desse lugar que eu fiquei. É uma pousada super aconchegante. Eu vou mostrar agora um pouquinho dela pra você, que curte. Uma vibe assim mais natural. Um lugar calmo e tranquilo pra você. Relaxar, sem barulho, apenas o som da natureza. Os quartos são bem organizados e o lugar é extremamente aconchegante. Sem falar no atendimento super acolhedor. Quando o dia escureceu, eu encontrei também no centro de Paripoeira uma pizza. Que tinha esses, chama pizza de massa branca. E tem também essa daí, que é a pizza de coxinha. Que é uma delícia, vale a pena experimentar, se aventurar. Porque realmente ela é barra pesada, viu? Com certeza é uma experiência única você degustar algo assim. O café da manhã da pousada é esse daí, olha só. O restaurante segue a mesma estética. Super aconchegante o café. É uma delícia. Eu me surpreendi também com o café da manhã. Todo mundo que trabalha nessa pousada é super gentil e trata a gente assim, de uma forma extremamente acolhedora. Você se sente em casa. É realmente aquele lugar que você vai e encontra a paz, sabe? Eu adorei conhecer esse lugar. Fiquei encantado com tudo, sabe? O quarto é incrível. Inclusive tem uma varandinha. E eu vou dar uma volta agora pela área do hall da pousada, olha só. Tem inclusive piscina ali. É cheio de plantas, assim. É uma vibe bem praiana também. Eu adorei conhecer. E com certeza tô deixando essa dica aqui pra vocês. É só me perguntar aí nos comentários que eu vou estar deixando. Se você curte lugares assim, deixe também a dica dos lugares que você conhece, que tem essa vibe assim, super tranquila, pra que eu possa conhecer também. Aceito dicas. É só deixar aí nos comentários. Tô dando uma volta pelo corredor pra que vocês possam ver um pouquinho mais. São poucos quartos, então é um lugar bem tranquilo. Eu vou mostrar também um pouco da cidade. Pra chegar lá tem muito buraco vindo pela rota que o GPS passou. Eu recomendo pra que vocês vão com muita calma, porque realmente é uma estrada ruim de chegar. Tá com... Esse período aí foi um período de feriado, então tinha um certo fluxo. Mas mesmo assim dá pra passar direitinho sem nenhum tipo de sufoco. Aqui é a parte que tem um pouco a região central. Esse horário aí dá pra que vocês vejam que pela manhã tem um certo movimento. Olha só como é lindo esse restaurante aqui. Ele é o João Trinta. Foi uma pessoa... O lugar é muito bonito. Totalmente Instagramável. Tem muito cenário que ele criou, mas também tem um passeio sugerido. Esse passeio você acerta com eles lá. É um passeio que você vai pra um ponto que tem uns peixinhos que você pode tirar foto. Eu gostei bastante do serviço do passeio, mas lá eles disponibilizam também restaurante. Eu conheci. Não amei 100%, mas deu tudo certo no final, tá? Olha só. Essa praia aqui, as águas de Alagoas são muito lindas e nesse momento a maré estava baixa. Então deu pra ter essa visão ampla, perfeita. Gente, vocês não tem noção que paraíso lindo é esse daqui. Olha só. E é enorme aqui. Colocar o pé na areia é sempre bom, né? E olha só. Vou mostrar agora pra vocês um pouquinho do passeio de catamarã, no qual leva você pra uma região que tem uns peixinhos, que a galera pode ficar lá tomando banho nas piscinas naturais e tirar foto também com os peixes. A beleza do caminho é sensacional. Tem hora que o sol bate, que a água fica nessa cor aqui fantástica, que eu nunca me canso e sempre acho encantadora. Eu tentei filmar um pouco os peixinhos, mas tem uns pontos específicos que esses peixinhos ficam mais. Inclusive tem gente que dá serviço pra tirar foto também na GoPro aí. Tira uma metade da foto e fica embaixo da água. Bem bonito. Eu adorei. Só de ficar lá extremamente relaxante. As pessoas que estavam no momento em que eu fui super tranquilas e a experiência foi 100% maravilhosa. Eu amei. Eles deixam a gente ficar lá, acredito que umas meia hora, 40 minutos. Dá tempo você aproveitar sem se cansar demais. Isso daí é o caminho da volta até a pousada. Super legal também. O acesso é legal também. Só não é muito legal... E essa foi um pouco da minha viagem de feriado. Eu tô me desconectando um pouco quando estou viajando, mas deu pra compartilhar com vocês um pouco dessa experiência fantástica. Uma das melhores dicas que eu poderia deixar pra vocês em um momento que vocês queiram relaxar é vá sem pressa. Vá com bastante tempo pra descansar. Se não houver muito tempo, já programe aí na sua mente fazer uma viagem tranquila, sem pressa de chegar, sem pressa de voltar, pra que você possa descansar e aproveitar ao máximo esse momento que você reserva pra você. Afinal, as melhores viagens são aquelas que você se diverte, que você compartilha de bons momentos com boas companhias. Então, viagem sem pressa, com muita responsabilidade e segurança. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha amado. Já deixa seu like e seu comentário aí embaixo agora.